Olá, essa semana o nosso curso é dedicado ao estudo de conceitos muito importantes no contexto de programação orientada do GERB. Entre eles, os principais são os conceitos de construtores de encapsulamento. Nesse vídeo tutorial, nós vamos ver como aplicar esses conceitos na prática, começando pelos construtores. Como vimos, o construtor é um método especial utilizado para a criação e inicialização de uma instância de uma classe. Para explicar esse conceito no contexto desse vídeo tutorial, nós vamos utilizar a classe conta que criamos no último tutorial, assim como o programa principal também criado no último tutorial. A nossa classe conta que foi criada no último tutorial, ela era composta por três atributos, o número da conta, o nome do titular e o saldo da conta. E tinha dois métodos, o método de depositar e o método de sacar. O programa que nós fizemos no último tutorial para utilizar essa classe conta, simplesmente instanciava uma conta, colocava o número 1 nela, ou colocava o nome do titular como Z, saldo como 100, e aí fazia algumas operações, como depósito, saque, tentava sacar, enfim. Esse é exatamente o código do nosso último tutorial. Pois bem, O construtor de uma classe, por padrão, ele tem como nome o mesmo nome da classe, e pode ou não receber parâmetros que serão repassados aos atributos dessa classe. Note que, nessa nossa classe conta aqui, nós não temos nenhum construtor criado. Ora, se não temos construtor criado na classe conta, e o construtor é o método utilizado para instanciar uma conta, como então, que aqui no nosso programa nós estamos instanciando uma conta, se não temos nenhum construtor criado? A resposta para isso, é que o Java, automaticamente, cria implicitamente, um construtor padrão para todas as classes. Assim, caso a classe não tenha nenhum construtor definido, Java considera, cria implicitamente, um construtor para ela que não recebe nenhum parâmetro. Por isso, é que esse comando que fizemos aqui funcionou. Ou seja, por isso que nós conseguimos instanciar uma conta no nosso último tutorial, mesmo sem ter nenhum construtor criado. Ou seja, mesmo sem conhecer o conceito de construtor, nós já acabamos utilizando esse conceito a partir do momento que disparamos o construtor padrão de Java. Mas note, nós tivemos que criar a conta, e depois é que nós atribuímos o valor para o número da conta, para o nome do titular e para o saldo da conta. Assim, tendo apenas o construtor padrão, é possível nós criarmos uma conta, e não atribuirmos valores como o número da conta, o nome do titular e saldo. Agora pense, tem algum sentido uma conta que não tenha número, ou que não tenha nome do titular? Enfim, não é sensato permitir que contas sejam criadas sem número e sem nome do titular. Para isso, então, nós vamos criar nossos primeiros construtores aqui na classe Conta. Uma classe, ela pode ter N construtores, ela pode ter quantos construtores forem necessários, desde que cada construtor receba um conjunto diferente de parâmetros. Então, o primeiro construtor que nós vamos criar vai ser um construtor público, o nome vai ser Conta, porque é obrigatório que o nome do construtor seja o mesmo nome da classe, e vamos receber como parâmetros valores para o número, para o nome do titular e para o saldo. Então, você vê o valor inteiro, que será o número da conta, o valor do tipo String, que será o nome do titular, um valor do tipo Double, que será o saldo inicial da conta. Beleza. Então, o que faremos com o nosso consultor? Nós vamos pegar o valor passado pelo parâmetro e atribuir ao atributo da conta. Então, primeiro, vamos fazer isso com o atributo Número. Note, o que eu fiz aqui? Eu estou colocando no atributo Número da conta o valor do Número que foi passado como parâmetro. Essa palavra reservada Diz foi utilizada por quê? Ora, o meu atributo tem o mesmo nome do parâmetro que foi passado. Tanto o atributo quanto o parâmetro, chama-se Número. Para diferenciar, eu coloco a palavra Diz na frente. Ou seja, Diz.Número, eu estou referenciando o número atributo da conta. Já o número, simplesmente, eu estou referenciando o parâmetro passado. O mesmo eu vou fazer para todos os outros atributos. Diz.Número, titular, vai ser igual a nome e diz ponto saldo vai ser igual a saldo. Observe que o nome do parâmetro não precisa ser igual ao nome do atributo. O tipo é que tem que ser compatível. Note, aqui é um parâmetro do tipo inteiro, eu atribuí a um atributo do tipo inteiro. O parâmetro do nome aqui é do tipo string, e eu atribuí ao atributo nome titular, que é do tipo string. Note, nome titular é o nome do atributo, enquanto o nome é o nome do parâmetro. Não tem problema nenhum serem diferentes. Então, quando alguém utilizar esse construtor para criar uma conta, vai passar para o construtor o número da conta, o nome do titular e o saldo e esses valores serão atribuídos aos respectivos atributos. Agora, é sensato pensar que o saldo inicial de uma conta será zero. Então, vamos só criar um outro construtor que permita instanciar uma conta informando apenas o número e o nome do titular. E esse construtor atribuirá zero ao saldo. Então, para isso, eu faço um novo construtor público conta que receberá como parâmetro o parâmetro inteiro, que é o número, um parâmetro do tipo string que será o nome do titular. E aí, o que eu vou fazer? Diz ponto número vai receber o número que foi passado como parâmetro e diz ponto nome titular vai receber o nome que foi passado como parâmetro e o saldo eu vou considerar que se inicia em zero. Então, note, temos dois construtores para a nossa classe conta. Se eu voltar agora ao meu código principal lá que funcionava antigamente, agora tem um erro apontado aqui para o NetViz. Por que esse erro? No meu código original, eu utilizava o construtor padrão de Java que não recebe nenhum parâmetro. Isso é aceitável porque a classe conta não tinha nenhum construtor definido. A partir do momento que eu defino construtores na classe, o construtor padrão Java deixa de ser aplicado a essa classe. Assim, eu não tenho mais nenhum construtor na classe conta que não receba parâmetro. Então, o que eu vou fazer para corrigir o erro? Eu tenho que passar a usar um dos dois construtores que eu tenho. ou o construtor que recebe número, nome e o saldo ou o construtor que recebe apenas número e nome e considera que o saldo inicial é zero. Ora, no nosso código antigo, a gente criava a conta e depois falava que o número dela era 1, o nome do titular é zero e o saldo é 100. Então, basta que eu use o meu primeiro construtor. meu primeiro construtor está esperando receber o número que é 1, o nome do titular que é zero e o saldo que eu passei como sendo 100. Com isso, eu já vou criar a conta atribuindo esses valores aos atributos que eu não preciso mais desses atributos. Pronto, meu programa voltou a funcionar. note que o NetBeans me dá aparece uma lampadazinha aqui. Essa lampadazinha é uma dica que ele está te dando. Nesse caso aqui, o que ele está querendo dizer é o seguinte, o parâmetro o meu construtor está esperando receber um parâmetro tipo double para o saldo e eu estou passando um inteiro. Então, o que ele vai fazer? O NetBeans automaticamente, o Java, automaticamente converte esse 100 de inteiro para double. Mas, se eu quiser que não apareça mais aquele warning, eu posso colocar 100.0 porque assim eu estou formatando como um double. Bem, então note que nós fizemos o construtor da classe conta. Aqui nós utilizamos o construtor padrão sem passar nenhum parâmetro. Começamos a utilizar o nosso construtor até porque deu erro, já que o construtor padrão não existe mais a partir do momento que criamos o nosso. as três linhas que atribuíam valores ou atributos não foram mais necessários, nós retiramos e o erro parou de ser exibido. Vamos então executar o nosso código e vemos aqui que ele voltou a funcionar. A gente lembra bem do código da execução no tutorial anterior que a gente está fazendo. A gente criou a conta, depois imprimiu na tela o nome do titular e o saldo e o saldo que é o que está aparecendo aqui o titular zé saldo 100 fizemos um depósito de 20 logo o saldo era 100 mais 20 120 está aqui fizemos um saque de 10 está aqui 110 e depois tentando fazer um saque de 200 como o nosso saldo era 110 ele não vai conseguir efetuar então esse c.sacava retornar falso ele vai vir aqui para o else vai dar mensagem de saque não efetuado saldo insuficiente ou seja o nosso programa principal continua funcionando igualzinho funcionava antes simplesmente agora ele está criando uma conta passando os três parâmetros ao invés de usar o consultor padrão e depois atribuir os valores aos atributos pois bem vamos agora tentar utilizar o outro consultor nós temos aqui esse consultor de três parâmetros que foi o que a gente usou e temos um de dois então como que eu faria para utilizar o de dois parâmetros ora se aqui na hora de distanciar a conta eu deixo de passar o saldo passo só o número e o nome do titular note que o meu programa continua funcionando se eu rodar olha o resultado na primeira linha de impressão ela está imprimindo que o saldo é zero e não sem por que ora porque o meu consultor conta que só recebe dois parâmetros né só recebe o número da conta e o nome do titular ele atribui zero ao saldo por isso nesse primeiro print aqui minha conta está com saldo zero depois deposito 20 minha conta está com saldo 20 saco 10 minha conta está com saldo 10 tento sacar 200 ele não permite então note a decisão sobre qual o construtor será usado é tomada pelo java em tempo de execução com base nos parâmetros que são passados para o construtor pois então entendido o conceito de construtor vamos passar ao conceito de encapsulamento note que como os meus atributos são públicos eu posso por exemplo chegar aqui nesse ponto do meu código e falar que o saldo da minha conta agora é 300 ora mas as únicas operações que podem alterar saldo de uma conta segundo as regras da nossa conta aqui são o saque e o depósito como que o saldo da minha conta saiu de 0 para 300 sem ser feito em um saque ou depósito para evitar coisas desse tipo é que temos o conceito de encapsulamento de uma forma geral a ideia do encapsulamento é que a classe é responsável por controlar os seus atributos portanto é ela quem deve julgar se o valor é válido ou não pelo atributo é válido ou não para o atributo então de uma forma geral a ideia do encapsulamento é que os atributos sejam de uso privado a classe e que cada para cada atributo você tenha métodos que peguem o valor dele e métodos que atribuem o valor a esse atributo então o primeiro passo para a gente tornar uma classe encapsulada seria transformar os atributos em privado para isso basta colocar antes do tipo de atributo a palavra elevada private então private int número private string nome titular private double saldo com isso classes externas não conseguem acessar diretamente esses atributos então se eu voltar aqui ao meu código principal note que onde eu fazia c.saldo igual a 300 passou a dar erro por que? porque eu estou tentando acessar um atributo privado a partir de outra classe ok para completar então o meu encapsulamento eu tenho que criar métodos que atribuam valores a esses atributos e métodos que obtêm valores desses atributos então por exemplo vamos criar um método que leve valores leve valor para o atributo recebe o valor para o atributo número por exemplo bem o método deve ser público e para os métodos que são utilizados para atribuir valores ao atributo a gente normalmente dá um nome de 7 acompanhado do nome do atributo no nosso caso aqui 7 número ele vai receber um parâmetro do tipo inteiro por que do tipo inteiro porque o número é um atributo do tipo inteiro então ele tem que receber um parâmetro do tipo inteiro então public void esqueci o tipo de retorno porque o retorno é void esse método é simplesmente para atribuir um valor ao atributo número então ele não tem retorno nenhum e o que que eu vou fazer dentro dele eu vou simplesmente colocar no atributo número o valor passado como parâmetro e eu preciso também de um método que retorne para os programas o valor do meu atributo número então ele vai retornar um valor inteiro e para esses métodos eu dou o nome de get acompanhado do atributo não recebe nada como parâmetro e a única coisa que ele faz é simplesmente retornar o número então no encapsulamento geralmente o que se faz é isso o atributo é colocado como privado e são criados métodos getters e setters o que é isso? os getters são os métodos que retornam o valor do atributo e os métodos setters são os que colocam o valor do atributo os setters normalmente são nomeados set acompanhado do nome do atributo no caso aqui o atributo que a gente está trabalhando é número então método set número recebendo um valor inteiro e atribuindo esse valor ao atributo e os getters no caso aqui nosso get número eles retornam o valor do atributo então o tipo de retorno dos métodos getters é sempre o tipo do atributo que está sendo retornado por esse método então eu poderia fazer isso deveria fazer isso para cada atributo da minha classe para que minha classe fique encapsulada só que para não fazer isso manualmente eu vou mostrar aqui um recurso do NetBeans eu posso vir aqui e clicar sobre o nome da classe vir em refaturar e no menu encapsular campos quando eu faço isso note que ele me mostra aqui todos os atributos e aí eu tenho a opção de criar um getter e criar um setter para o atributo o atributo número eu já criei um getter e um setter então eu não vou selecionar agora o nome do tipo lá ainda não criei então vou criar um getter no setter e para o saldo eu vou criar só um getter por que? por que para eu estou considerando que os métodos que vão atribuir valores ao saldo são os métodos depositar e sacar depositar aumenta o valor do saldo sacar diminui o valor do saldo eu não quero que nenhum outro método mexa no valor do saldo por isso eu não vou criar o setter para saldo e aqui você pode colocar a visibilidade do campo por padrão nós colocamos como privado mas se você preferir você pode colocar como protegido também a gente vai ver diferença lá quando nós falarmos de herança agora apesar do Net20 permitir colocar como público os métodos não tem sentido porque o objetivo de você encapsular é exatamente evitar que classes externas acessam então não teria sentido eu colocá-lo como público pois bem seleciono aqui que eu quero que ele crie os getters de nome titular e apenas um getter para saldo os campos vão ficar privados vou clicar no botão refatorar e vamos ver o que aconteceu note ele criou aqui o método get nome titular que retorna nome titular o método set nome titular que recebe nome titular e atribui o método get saldo que retorna o saldo então agora eu posso dizer que a minha classe está encapsulada porque os atributos estão com acesso limitado e eu tenho métodos que setam que atribuem valores a esses atributos que são os métodos setters e tem os métodos getters que obtêm valores desses atributos bem agora que a nossa classe está com todos os atributos encapsulados vamos voltar ao nosso programa principal que utilizava essa classe note que está cheio de erro o primeiro erro está aqui nessa linha porque eu estou tentando colocar o valor de 300 no saldo ora a gente já viu que saldo é privado eu não posso mais fazer isso então como eu posso fazer para transformar o valor do meu saldo em 300 de fato o método os métodos que eu tenho para eu não fiz o método set saldo os métodos que eu tenho para alterar o valor do saldo são os métodos sacar e depositar como eu estou querendo aumentar o valor do saldo em 300 afinal de contas o valor inicial era zero eu vou usar o método depositar passando o valor 300 pronto com isso o valor do meu saldo vai passar a ser 300 e o erro que tinha nessa linha sumiu uma outra opção seria eu já ter criado a conta com saldo de 300 seria simplesmente eu passar aqui o valor 300 que aí eu passaria a usar um outro construtor e não precisaria dessa linha aqui as duas opções que eu tenho aqui também tem outro erro note eu estou pegando o nome do titular para imprimir na tela diretamente mas o nome titular passou a ser um atributo privado então ao invés de pegar o nome titular diretamente tem que fazer o get nome titular e aqui onde eu pego o saldo a mesma coisa eu não posso mais pegar o saldo diretamente tem que fazer um get saldo o mesmo eu vou repetir nas outras impressões minhas aqui na tela então get não titular get saldo get não titular get saldo opa get saldo aqui embaixo a mesma coisa get saldo e aqui get saldo então note que todos os erros sumiram se eu executar o meu programa novamente está lá na primeira vez o saldo era 300 que a conta já foi criada com 300 eu deposito mais 20 saldo 320 eu saco 10 saldo 310 e note que dessa vez quando eu tentei sacar 300 como o saldo era maior ele sacou e saque efetuado com sucesso essa lógica de sacar ou não de acordo com o saldo está aqui na classe conta isso foi objeto do nosso último tutorial então nesse tutorial nós vimos que quando uma classe não tem construtor definido Java define implicitamente um construtor padrão que não recebe atributos mas a partir do momento que eu crio um construtor ele deixe de existir então todo o uso que eu fazia dessa classe toda a acessão que eu fazia dessa classe vai passar até eu vou ter que salvar os construtores que eu criei neste caso nós temos dois construtores nós vimos que você pode criar quantos construtores quiser desde que os atributos mudem os parâmetros que o construtor recebe mudem de um para o outro vimos também o conceito de encapsulamento que o objetivo do conceito de encapsulamento é não permitir que classes externas acessem os atributos pois quem deve ser responsável por validar ou não o valor dos atributos é a própria classe então os atributos foram colocados como privados e criamos métodos para acessar esses atributos métodos setters para atribuir valores desses atributos e métodos getters para obter valores desses atributos só não fizemos para o saldo o saldo nós fizemos apenas em getter porque os setters de saldo quem vai atribuir valores ao atributo de saldo são os métodos sacar e depositar são os únicos métodos para manipular saldo e note que o próprio método sacar ele já faz a verificação para não deixar que o saldo fique com o valor inválido então se eu tivesse deixado o saldo como público nada valeria eu fazer toda essa verificação pois a outra classe que utiliza a nossa poderia pegar e colocar o valor que fizesse no saldo bem é isso no próximo tutorial nós falaremos um pouco sobre herança até a próxima